O que é a vida? Jesus é o nome, o Deus dessa grande potência Então venha, venha, venha e vamos mudar O que os homens e o inimigo quiser estragar Diga, eu posso, eu quero mudar A verdade vai te libertar A verdade vai te libertar Deus fez mágica e assim permanece a existência Pois não há opção de mudar essa forte essência Deus te ama e te aceita do jeito que você é Mas quer te mudar, transformar no ser que ele quer Então venha, venha, venha e vamos mudar O que os homens e o inimigo quiser estragar A verdade vai te libertar A verdade vai te libertar Essa luta é difícil Posso contender o quanto você sofre Querendo ser você Ser você é agradar Aquele que te fez Então venha, venha, venha e vamos mudar O que os homens e o inimigo quiser estragar Diga, eu posso, eu quero mudar A verdade vai te libertar 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 Obrigado.